E olha, eu quero chamar sua atenção agora para um assunto muito importante. Você está se sentindo muito cansada, sua memória anda fraca, você já não quer ir mais trabalhar, começa a arrumar muitos motivos para não ir trabalhar, você anda irritado, seu humor altera muito, e você escuta aí uma palavra meio diferente que as pessoas vão falando, que é a síndrome de burnout. Essa síndrome, gente, que é muito comum em muitas pessoas, às vezes as pessoas vão levando aí, vão empurrando com a barriga, e as consequências vêm acontecendo. É tão importante a gente aprender o que a gente tem para a gente tratar. Por isso, quero convidar você a prestar bastante atenção e que essa entrevista seja aí um primeiro passo para você aprender e tomar já uma atitude para você se cuidar. É a nossa conversa hoje com o psicólogo Carlos, vai conversar e vai responder todas as perguntas, não vai, Carlos? Vamos, vamos responder sem tirar todas as dúvidas, sobre essa síndrome que está cada vez mais atuante aí. Sempre existiu, Carlos? Sempre existiu. Só que agora, pelo cansaço, por aquela produtividade exagerada, muitas vezes, além dos nossos limites, ela começa a acometer mais profissionais. E o que acontece? O que é essa síndrome? O que a pessoa sente? O burnout é um estresse, né? É o estresse, só que é o estresse dentro do ambiente de trabalho. Aquele trabalho desgastante, aquele trabalho sob pressão, aquele trabalho que desgasta o meu emocional, desgasta o meu físico, né? E me acomete aí de diversas patologias, vamos colocar assim. Você quer dizer que acomete várias outras doenças, né? Por exemplo, quando você fala dentro do trabalho, a gente pode considerar também que a dona de casa ou a mulher que está com os filhos dentro de casa, lá com toda a pressão, com toda a cobrança externa, interna, ela também sofre isso? Sofre, sofre. Principalmente, ô Dani, aquelas pessoas que têm vários trabalhos ou trabalham muito e dormem pouco, descansam pouco, né? Então, trabalham demais. Então, profissionais de saúde, profissionais de educação, né? São profissionais que tendem a ter mais a síndrome de burnout pela pressão, né? Aquela pressão que eles sofrem na execução do trabalho. Por isso que a dona de casa, muitas vezes, a mãe, tem que trabalhar, tem que carregar o filho no colo, isso também pode acometer o burnout. Verdade, porque existe uma pressão, né? Que ela mesma tem, pra ela dar conta de tudo. E, às vezes, não só da mulher que trabalha fora, mas eu digo das mulheres que têm as crianças em várias idades, tem uma mãe que mora junto, ou cuida da avó, né? Ou da sogra. Trabalha, às vezes, como... Três vezes na semana, né? Às vezes, na casa de alguém, no restaurante, faz alguma coisa pra fora. Trabalha em casa, é artesã, muitas vezes, costureira, eu não sei, cozinheira, e isso é desgastante. E parece que não tem fim. Carlos, queria que você falasse um pouquinho dos sintomas, porque, às vezes, todas as pessoas que trabalham dessa maneira, acham que isso é normal, né? Quais são esses sintomas? Daniel, os sintomas são vários, tá? Eu posso colocar aí um cansaço excessivo, uma coisa que eu fazia com facilidade hoje, eu tenho mais dificuldade de fazer, a vontade de não ir trabalhar, a vontade de não desempenhar aquilo que eu desempenho, coisas que eu fazia, então, com muita facilidade. Hoje, eu faço mais arrastado. Te tinha mais prazer, né? É, exatamente. Então, eu tinha muito prazer de fazer e facilidade de fazer, hoje eu tenho muito mais dificuldade, eu não consigo render. O burnout, ele é o esgotamento físico, tá? E mental. Então, isso vai dificultar, vai dar uma dificuldade pra eu resolver um problema, pra solucionar o problema, ou simplesmente pra fazer aquela atividade que meu trabalho exige, né? Sim. Ô, Carlos, e como falar sobre o diagnóstico, né? A pessoa, então, ela recebe o diagnóstico, que ela tem essa síndrome, e aí, como é o tratamento, né? Pega tudo que tem em casa, coloca dentro de uma caixa, no céu, né? Passa cinco dias numa paz, no silêncio, dormindo, sem hora pra acordar. Como conseguir organizar o ambiente, seja dentro de casa, no trabalho, pra conseguir um bom tratamento? Na verdade, é o seguinte, Dani, todas as vezes que eu pego e coloco numa caixa, o problema vai estar ali. Na hora que eu voltar, eu vou ter que abrir aquela caixa de novo, né? Então, eu preciso sentir que eu estou passando por uma dificuldade muito grande, ou tendo uma dificuldade muito grande, ou sentir que eu passei dos meus limites e não consigo ir além, né? E sentir que alguma coisa está errada, que alguma coisa está estranha, e eu preciso buscar ajuda pra saber o que realmente está acontecendo comigo. Então, assim, estou com dificuldade muito grande, não consigo mais, não tenho mais aquele prazer que eu tinha em realizar algumas atividades. Então, a busca por uma ajuda, por um profissional de saúde, nesse instante, ela é fundamental pra esse diagnóstico de burnout. E especialmente pra qualidade de vida dessa família e dessa pessoa. Exatamente. Que é como é de todo mundo, né? Porque se tem alguém estressado aí na sua casa, tem alguém muito nervoso passando por esses sintomas, que dificulta muito a relação no trabalho, principalmente. Pensa bem, como que você trabalha com alguém numa condição dessa, num extremo. Carlos, é muito difícil a pessoa aceitar que ela tem isso, né? E que ela precisa de ajuda. Muitas vezes, Dani, o síndrome de... os sintomas de burnout, eles são mínimos. Eles começam pequenininhos. E, às vezes, eu acho que é uma bobeira, que é só um cansaço. Só foi essa noite que eu não dormi. É, exatamente. Foi uma noite e uma dormida, foi uma coisa pontual. Mas não é. A gente tem que prestar atenção quando começa a acontecer em diversos momentos, em diversas horas, em diversas situações, onde antes não acontecia, né? O burnout, nada mais é do que o estresse no ambiente de trabalho, ele passa a acontecer, não um dia, ele passa a acontecer dois dias, três dias, quatro dias, e aquilo vai persistindo, né? Então, é necessário eu reconhecer que eu sou humano, que eu tenho sentimentos e eu tenho limites. Perfeito. Se eu não reconhecer, se eu ficar naquele ditado, eu sou forte, eu tenho que dar conta, eu tenho que conseguir, aquele estresse que eu já tenho vai potencializar, porque eu vou brigar com as minhas emoções para dar conta daquilo que eu tenho que dar conta, mas eu não vou conseguir. Então, eu fico brigando. E uma das coisas que o burnout causa é aquele sentimento de que eu não sou mais capaz, eu já não sou bom o suficiente, então eu começo a ter... Eu vou perder meu emprego. Exatamente. Eu começo a ter desgosto por aquilo que eu faço e muitas vezes eu começo a tratar mal as pessoas que trabalham comigo por conta desse esgotamento. Eu não vejo mais prazer naquilo que eu faço. Então, eu não dou mais bom dia, eu trato com mau humor as pessoas, é bem o que você falou, né? Acabo passando para as pessoas que trabalham comigo e para os meus familiares, para dentro da minha casa, aquele estresse que o trabalho tem me causado. E é uma bola de neve, né? É uma coisa que vai contaminando também o ambiente. Isso faz tão mal para a pessoa que, às vezes, pequenas atitudes que você tome a partir de hoje podem ajudar você. Carlos, é a primeira e mais importante. Você procurar um profissional, e não é só você que está sentindo assim, mas você já pode, você percebe que você já tem uma predisposição para perder o seu próprio limite, procure o profissional para você fazer a sua terapia, para você ir tratando. Isso, gente, é longo prazo. Não é uma consulta, é um acompanhamento. A gente precisa descobrir o que tem dentro da gente que facilita com que a gente tenha uma atitude assim. Carlos, o que mais a pessoa pode colocar na prática hoje para ela começar a se cuidar, além de fazer uma terapia? Muitas vezes as pessoas pensam que descansando, ficando em casa, se tiram uma série, se tiram alguma coisa, vai resolver. Em parte, sim. Mas o importante é que essa pessoa, ela desenvolva trabalhos, atividade física, nada a ver com o trabalho dela. Trabalhos, um crochê, um artesanato, alguma coisa que desligue ela daquilo que ela faz. Então, fazer uma atividade física, praticar uma academia, fazer uma caminhada, andar de bicicleta, fazer algumas coisas, nunca aquele trabalho que eu fico parado. Porque se eu ficar parado, eu vou ficar pensando naquilo que eu tenho que fazer que quando eu voltar, vamos supor, consigo um tempo no trabalho e de repente eu vou voltar, então eu já fico processando em casa tudo que eu tenho para resolver quando eu voltar. Então, eu preciso fazer alguma atividade que me dê aquele prazer, que me faça desconectar daquilo que eu faço. Então, quando eu estou fazendo uma caminhada, quando eu estou passeando, quando eu estou na serra, quando eu estou na praia, são locais que me desconectam do meu ambiente de trabalho e me fazem relaxar. Então, é isso que eu preciso quando eu tenho o burnout ou quando eu tenho esse estresse. Me desconectar totalmente do meu trabalho e realizar atividades que não me lembrem aquilo que eu faço. Perfeito. Que tome você, né? Exatamente. Que tome sua atenção. Seja o que for, às vezes não precisa de muito, né? Às vezes um parque na cidade, né? Exatamente. Às vezes uma caminhada no parque da cidade que você nunca foi, pensa bem, ou então ir visitar alguém, fazer alguma coisa que alivie a sua mente. Carlos, dizer não para si, né? É meio difícil. A gente uma vez conversou um pouquinho sobre isso. Isso tem a ver também a pessoa começar, ela tem medo de negar as atividades com receio de muita coisa, né? Ah, eu não vou pegar mais costura. Não, eu não vou mais aceitar tal trabalho. Mas se eu não aceitar, eu vou perder dinheiro, eu vou perder cliente. Como funciona isso? Dinheiro é tudo, né? Não, né? E o que vem externo nunca é, sabe? Eu sou eu, né? Muitas vezes o externo quer que eu seja outra coisa, quer que eu seja produtivo, quer que eu seja, só que eu tenho os meus limites, né? No caso de burnout, eu preciso pensar em mim, não naquilo que vem de fora, né? Então, eu preciso parar um tempo para cuidar de mim, para pensar em mim, porque se eu não tiver saúde, nada vai, né? Então, é necessário sim parar um tempo, né? Isso não quer dizer que eu vou parar de uma vez, porque se eu insistir em ultrapassar os meus limites todos os dias, aí vem uma patologia muito maior que pode até me acometer a um mau súbito, porque o estresse é essa falência, vamos colocar assim, né? O meu corpo começa a reagir de maneira uma fadiga muito grande, né? Ele reage, né? É, uma exaustão. Vamos dar alguns exemplos. Oi? Alguns exemplos. Pressão alta, diabetes. Pressão alta, diabetes, posso ter um infarto, posso ter um AVC, né? Tem de tudo, né? Tem gente que tem alergia, começa a aparecer coisas que... Pelotas na pele, né? Escamas na pele. Então, o estresse, ele é justamente isso, né? O meu corpo começa a dar esses sinais, né? Então, eu preciso, Dani, eu preciso trabalhar algumas coisas, tá? Eu preciso fazer algumas atividades e reconhecer que eu tenho limites, que eu preciso parar um pouquinho, que eu preciso pensar um pouquinho, fazer coisas diferentes daquilo que eu faço e depois eu volto, tá? Mas é necessário. Todos nós somos substituíveis. É preciso pensar isso, né? Então, eu preciso me retirar um pouquinho, eu preciso cuidar um pouquinho de mim, né? Eu tenho essas limitações, eu tenho que respeitar essas limitações, por quê? Se eu tenho aquele descanso, se eu pratico alguma coisa que me faz bem, me faz desligar do trabalho durante o tempo, eu recupero aquela energia, aquele brilho nos olhos que eu tinha antigamente pra voltar e aí voltar mais pleno, voltar mais completo, né? E ter energia ali pra desenvolver com muito profissionalismo e dedicação aquilo que eu sempre fiz. Até melhor, né? Até melhor. Até melhor, com mais resultados e com mais prazer, né? Com mais prazer. Carlos, então vamos colocar aqui um cenário, né? Dessa mulher que trabalha fora, tem seus filhos, e aí ele tá ouvindo e vai dizer, ah, o Carlos tá falando isso, pensa que é fácil? Não é assim, né? As pessoas pensam que é fácil. E é claro, se a gente colocar na prática, você aceitar que você precisa de ajuda, né? Enquanto ainda está em tempo, né? De poder cuidar disso, da sua vida, da sua qualidade, vai procurar, então, um psicólogo, vai procurar o terapeuta, e aí você vai tendo acompanhamento. Porque não é fácil, né, Carlos? Começar a organizar as demandas que os filhos solicitam, o esposo, a própria casa, a sua vida, o seu trabalho, a sociedade. Precisa de um acompanhamento pra tudo isso, né? Preciso sim. Eu preciso identificar que gatilhos estão me levando a ter aqueles sintomas de burnout. Mas o mais importante, ô Dani, é que muita gente esquece nos dias de hoje, tirar um tempo pra mim. Sim. Hoje as pessoas trabalham o tempo todo, então elas acordam trabalhando e vão dormir trabalhando. E muitas vezes vão pra cama pensando naquilo que eu tenho que fazer amanhã. Nossa, corroendo, né? Exatamente. Consumindo aquilo, né? Então, se eu tirar um tempinho pra mim todos os dias pra fazer uma coisa que me dá prazer, né? Uma leitura, né? Tocar violão, fazer um passeio, fazer uma atividade física. Se eu tirar esse tempo pra mim todos os dias, meia hora que seja, uma hora que seja, já dá uma sensação de que estou fazendo alguma coisa prazerosa, estou cuidando de mim, né? E não estou fazendo tudo aquilo que o externo está pedindo. Fica me pedindo o tempo todo, né? Quando eu faço alguma coisa que eu gosto e eu tenho prazer nisso que eu faço, a vida fica mais leve. Carlos, você falou algo tão importante agora, porque as pessoas, não todas, não vou generalizar, mas a maioria da nossa cultura, se eu tiver errado, você me corrija, a nossa cultura, tem a ver também com as nossas práticas na comunidade, que eu não posso ter prazer, porque isso é supérfluo. Ah, eu não posso me dar o luxo de passear, eu não posso me dar o luxo de fazer algo que eu gosto, parece que eu vou agora com essa idade que eu tenho, 50 anos, 60, que eu vou aprender um curso, que eu vou fazer algo que eu gosto. Eu não posso. Carlos, as pessoas, elas precisam dessa permissão, né? Você pode fazer. Isso é importante, elas se permitirem, né? Cada um é cada um. Cada um reage de um jeito. Onde algumas pessoas parece que aquilo é muito fácil, pra mim não é. O meu ponto de vista é diferente. Somos seres únicos. Então, nós precisamos reconhecer os nossos limites. E quando eu senti que eu tenho vontade, né? Com 50, com 60 anos, aprender um piano, fazer um curso diferente, fazer aquela viagem dos sonhos, eu preciso fazer. Eu preciso aproveitar esse tempo enquanto eu tenho saúde, enquanto eu consigo desempenhar, né? Algumas coisas. quando eu tenho aquela coisa de poder sair, de poder viajar, de poder... Eu preciso aproveitar esse tempo que eu tenho a saúde pra fazer esse tipo de coisa, né? Porque vai chegar uma hora da vida que a gente simplesmente não vai aproveitar mais. E aí vem aquela queixa, né? Eu deveria ter feito, deveria... Não. Nós temos que fazer. Nós temos que tirar um tempo pra nós. Isso é muito importante, né? Isso me previne de muitas doenças, me previne de estresse, me previne de ansiedade, me previne de depressão. Essa questão de tirar um tempo pra si é fundamental. E não é supérfluo. Não é supérfluo. É preciso. É essencial. Essencial pra vida. Pra vida. Tá vendo que é importante? Ou seja, o que for, a partir da sua idade, faça. E não dependa dos outros, né? Não. Não dependa dos outros. Sinta que é uma necessidade que você tem e coloque em prática. Não fique dependendo das pessoas. Pense em você, olhe pra você. Muitas pessoas não fazem isso pra achar, ah, porque vão pensar que eu sou orgulhoso, vão pensar... Não. Eu tenho que reconhecer quais são os meus limites. Eu tenho que reconhecer aquilo que eu realmente gosto e colocar em prática esse gosto. Isso me dá aquele gostinho de viver a vida de uma maneira legal. O verdadeiro sentido da vida. Exatamente. Aquilo que me faz brilhar os olhos. Exatamente. Ah, vá viver, gente. Viva. Não tenha medo. Não fique esperando sua filha levar, seu marido deixar e as coisas, a chuva passar. Pega um guarda-chuva, vai. Tá com frio, se enrole aí. Não deixe. Vá fazer a sua caminhada. Vá viver. Vá se cuidar desse tempinho. Esse tempo essencial que o Carlos falou aqui pra gente hoje. Carlos, olha, foi ótimo. eu teria mais 70 perguntas. Mas foi muito bom o bate-papo, viu? Foi ótimo. Muito obrigada. Eu que agradeço. É um prazer estar aqui. Se cuidar sempre, né? Se cuidar sempre. Desistir. Isso é fundamental. Desistir. Melhor prevenir do que remediar, né? É isso aí. Busque tratamento. Se cuide. Você é muito importante. Você é precioso. Desistir. Obrigado.